Música Vai louvor a Deus Ele nasceu Ele viveu É rei do três Adorai Glorificai O nome de Cristo Exaltai Magnificai Jesus O Senhor Terra e céu Calma e louvor a Deus Ele nasceu Ele viveu É rei do três É rei do três É rei do três É rei do três Ó E o pão